Este é uma iniciativa com uma importância bastante grande em termos, quer para o Departamento de Engenharia Informática e para a Faculdade de Engenharia, por vários motivos, um deles é porque de facto estabelece um contacto muito próximo entre um grupo de empresas, neste caso liderado pela Sona AEM, que se propõem a fornecermos, identificando desafios científicos, portanto isto são desafios reais, que vão ser trabalhados em termos de projetos de investigação pelos nossos laboratórios de investigação, isto tem as vantagens de de facto os alunos, estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, poderem lidar regularmente com desafios concretos dados pela sociedade e pela indústria, mas eu acho que é um programa bastante interessante em termos, quer do laboratório, quer depois o que vai facultar em termos dos nossos estudantes, dos nossos melhores estudantes e até pela forma como pode captar e como pode motivar estudantes de topo a realizarem atividades no lado. A Sona AEM é uma capital de risco e nós os investimentos que fazemos é à escala global. Nesta competitividade queremos ter os melhores a trabalhar connosco. Obviamente que temos as áreas de investigação e desenvolvimento das empresas, mas desde o primeiro momento a nossa vontade era trazer a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para próximo da Sona AEM e os desafios que nós temos de alargar e trazer esta comunidade da FEU para atacar esses desafios conjuntamente connosco. E por isso o modelo que arranjamos neste laboratório é trazer desafios concretos e operacionais em que alunos de doutoramento ou mestrado nos possam ajudar a atacar estes problemas. Acreditamos que trazendo os melhores do lado das empresas e do lado da academia iremos seguramente ser mais fortes e como tal iremos chegar a concretizar os nossos objetivos à escala global.